Olá, eu sou a Márcia Luz e eu quero te contar um episódio que aconteceu comigo esta semana. Estava eu numa livraria e aí eu vi que o meu livro A Gratidão Transforma, o meu mais novo livro, estava lá na prateleira. Eu falei, opa, que legal, a distribuição está funcionando. E eu resolvi, tinha duas vendedoras por perto, que estavam inclusive me atendendo, porque minhas filhas estavam escolhendo alguns livros que elas iam levar, eu resolvi falar do meu livro para elas, para que elas soubessem como é que funcionava e pudessem oferecer para os clientes que aparecessem. A gente sabe que é impossível para os vendedores de livraria conhecerem todos os livros, olha a quantidade de livro que chega diariamente para lá. E aí eu falei sobre o livro, falei como é que ele funcionava, que ele trabalhava o tema Gratidão, que na primeira etapa tinha todo o conteúdo e explicava por que a Gratidão funciona, qual é o princípio científico, de que maneira que ela age. E na segunda parte do livro, era a minha metodologia da Gratidão, 33 exercícios, um exercício por dia, que as pessoas fariam para transformar a vida delas em várias áreas, saúde, prosperidade, relacionamento, autoestima e assim por diante. E eu lá, empolgadamente, conversando com as vendedoras, uma senhora começou a me olhar e aí ela foi chegando mais perto, chegando mais perto, ela falou, com licença, você é Marcia Luz? Eu falei, sim, sou eu. Ela falou, nossa, eu assisto teus vídeos quase que todo dia no YouTube, você tem me ajudado muito, é o teu livro esse? Eu falei, é, é o meu livro. Aí ela já tinha escutado a explicação de como é que o livro funcionava, ela falou, eu estou precisando disso, por que eu tenho me sentido tão deprimida? Eu tenho sentido o meu coração tão apertado? Eu choro muitas vezes e não tenho motivo específico para isso, eu simplesmente me sinto triste. E a filha dela, adulta, estava junto com essa senhora, então as duas se aproximaram de mim e a filha olhou para mim como quem diz, é, realmente minha mãe está passando por uma situação muito complicada e ela falou, você acha que essa jornada da gratidão vai me ajudar? Eu falei, eu tenho certeza que sim. Você pode tanto fazer a jornada pelo livro, como você pode se inscrever no curso A Gratidão Transforma e ter possibilidade de assistir os vídeos e ter toda a orientação direta comigo. E ela falou, nossa, foi Deus que te colocou nesse momento aqui, como foi bom te encontrar, isso vai fazer toda a diferença na minha vida, eu estou precisando muito dessa ajuda. E o olhinho dela encheu de lágrima. E aí eu não resisti, vendo o quanto ela estava super sensibilizada e precisando de apoio, eu dei um abraço nela, uma pessoa que eu estava vendo pela primeira vez, que eu não conhecia. Mas foi muito forte, eu vi toda a emoção daquela mulher e a filha emocionada também. Eu abracei ela bem apertada, eu falei, olha, fica tranquila, tudo vai dar certo aí na sua vida. Você tem uma filha linda, uma filha que te acompanha, olha aqui passeando no shopping aqui com você, vindo na livraria, façam juntas a jornada da gratidão, vocês duas. Vai ser muito poderoso vocês fazerem os 33 exercícios juntas. A filha concordou, disse que vai fazer junto com a mãe a jornada. E poder ajudá-la naquele momento fez com que eu saísse da livraria com o coração quentinho. O que eu fiz por aquela mulher? Um simples abraço. Foi isso que eu ofereci a ela. E ela se sentiu tão amada, tão acolhida, tão aceita naquele momento, que ela enxergou uma nova possibilidade para ela. Você já pensou que diariamente a vida coloca no teu caminho pessoas pelas quais você poderia fazer muito com um simples abraço? Não pense duas vezes quando a oportunidade aparecer. Se essa pessoa surgir, se você achar que pode ajudá-la de alguma maneira, faça o que estiver a seu alcance. Eu tenho certeza que você tem muito amor para doar. E tem alguém bem pertinho de você que está precisando receber esse amor. Essa é a dica de hoje. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!